O Ministério da Saúde decidiu aumentar o nível de vigilância para quem voltar de outros países asiáticos com sintomas do Covid-19. Além da China, são eles Japão, Coreia do Sul, Coreia do Norte, Singapura, Vietnã, Tailândia e Camboja. O Brasil tem agora um caso apenas suspeito da doença, é lá no Rio de Janeiro. 51 pessoas já foram descartadas da doença aqui no país. E os hóspedes em quarentena na base aérea de Anápolis completaram hoje 14 dias de isolamento e seguem sem sintomas. Eles passaram por novos exames que devem ficar prontos em até 72 horas. O resultado negativo para o novo coronavírus pode ser decisivo para a liberação do grupo de brasileiros, segundo o Ministério da Saúde. E o Ministério da Defesa vai coordenar esse retorno.